Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método, solo De você estar criando carros moded rapaziada Exatamente isso, no vídeo de hoje eu vou trazer o melhor método De criar carros moded, de carro pra carro Sem cair no limbo Ah irmão, tá de conversa velho Caramba, sem cair no limbo velho Novo método, topzera, já vai arrebentando no botão de like O percurso a chegar até o método é um pouco longo Mas galera, vale muito a pena Vale muito a pena que o método é top Você não vai mais cair no limbo Porque você tem aquele trabalhão todo No primeiro e segundo o carro, o Vapt cai lá no limbo Aparece lá no Monte Chilid Não dá né velho, é complicado Galera, é insano Eu já peço aí pra vocês arrebentarem no botão de like Já sair compartilhando Adoidado, é o melhor método Assim, da atualidade De merger Benes de carro pra carro Jogar a turnagem de um carro pro outro Solo Tá bom? Então vamos lá no vídeo de hoje aqui Eu vou mostrar essa beleza E assim galera, aqui Vai ser uma parte 1 de um outro vídeo Que eu vou trazer com slot mágico Pra gente jogar as estampas de carros que a gente vai criar hoje no Merger Então se liga aí Quem não fez slot mágico no vídeo anterior Tem BMX Infinita Pra criar slot mágico Tá topzera Galera, eu vou só falar o que vai precisar aqui no método Não vou mostrar nada Porque o vídeo vai ficar grandão Que eu já tô ligado Que quando eu boto a câmera aqui ó Vai demorar Que eu falo pra caralho né Mas é necessário Tá? Então vamos lá Pra fazer esse método aqui Você vai precisar do bunker Vai ter que tá a restauração aqui no bunker Tá bom? Ah irmão, não tem restauração Compre o dormitório lá na renovação Do seu bunker Na internet lá pelo celularzinho E aí vai aparecer a restauração no bunker Nasça aqui no bunker Tá? Estou numa sessão de convite Vou usar o modo de mira diferente Tá bom? Aqui em configurações controle Eu tô usando mira livre Vou seguir amigos com trava Tá? Pra você mudar a mira É no criador Ou lá no modo história Você vem aqui mesmo Aperta start Aqui não dá pra mudar Mas lá no modo história Ou no criador dá Tá bom? Galera, vamos precisar de dois convites aqui Tá? Que são o convite Do Lester aqui O do... Esse aqui é o azulzinho Do complexo Você vai ter que fazer qualquer coisa lá Do golpe Pra tipo assim Uma preliminar Só pra deixar em andamento Aí ele vai te mandar o golpe Vai te mandar a mensagem Pra você continuar E a gente precisa dela Do apartamento a mesma coisa Que é o Fleca lá O Pacific O Money Né? Qualquer um daqueles lá Qualquer preparazãozinha que você fizer Já vai... O Lester já vai começar a te mandar Essa mensaginha aqui Verdinha no seu celular Você vai ter que ter uma propriedade Que tenha o painel do golpe nela, né? Um apartamento lá Beleza? Tá? Vamos precisar da boate Do Terror Byte Tá bom? E da Arena, obviamente Na Arena Com o carro mod lá O que você queira fazer Tá? Então eu vou ensinar muita parada E assim, galera Esse vai ser o vídeo base De outros vídeos Eu não vou mostrar mais o início Eu vou mostrar nesse aqui E aí eu vou trazer vários pedaços de vídeo Várias paradas Que eu já vou tá bugado lá E só vou trazer os carros Que não é marcado de rua Carros raros Enfim Muita coisa bacana Eu quero trazer Porque agora sim Dá vontade de gravar, pô Não cai no limbo, véi Aquela merda lá Era foda Então vamos lá Tá preparado aqui? Tá com as mensagens? Já virei chefe Tá bom? A gente vira chefe E as mensagens Chega Já tô registrado como chefe Tá? Vamos aceitar O primeiro convite Aqui do apartamento Tá bom? Vamos lá Vamos aceitar esse primeiro convite Do apartamento Galera, ó Chegando aqui no apartamento Vamos apertar Pra sair aqui do painel E vamos descer E vamos descer lá pra fora Tá? Pra gente poder continuar Aqui o processo Beleza? Galera Chegando aqui do lado de fora A gente já vai se aposentar Tá? De chefe Aposentou E veja Que as mensagens Dos golpes Ainda tá aqui Tá vendo? Perfeito Pegue um carro Uma opressora Vai do que você quiser Vai agora lá Pra sua boate Que a gente vai fazer O esquema No Terrorbyte Tá? O Terrorbyte Vende no site Da Warstock Lá pra sua boate Beleza? Então bora lá Pessoal Aqui dentro Do Terrorbyte A gente vai levantar O celular E vai aceitar O convite do Lester Do complexo Agora Tá bom? Ó A gente vai aceitar Não vai acontecer nada Agora a gente abre O menu de interação Vai em chefe Tá? Fica em cima de chefe Encosta na porta de saída Aqui ó Do Terrorbyte Aí você vai registrar De chefe Vai continuar apertando Pra sair Amelhão ó Fica apertando Fica apertando Pra sair Pra sair Pra sair Topzera Tá? Essa é a bugada Tá? Que vai ter que acontecer A gente agora Vai aparecer Lá No complexo Beleza? Pessoal Agora a gente vai aparecer Aqui No complexo Tá bom? Veja aqui Até o nosso símbolo Do comando Some aqui do chão Tá vendo? Sumiu o secretário Sumiu tudo Agora a gente vai sair Lá pra fora Tá? Não vai aparecer A bolinha amarela Ali do complexo Ali na saída Mas não tem problema Tá? É só a gente encostar Que a gente sai Tá bom? Olha só Encostou aqui A gente saiu E agora galera A gente vai Ir pra uma loja de roupa A gente vai bugar O traje Esculpa Beleza? Pra gente poder fazer Um bugzinho Lá dentro Da arena Tá bom? Agora eu vou dar um corte No vídeo Vou lá pra loja de roupa Comprar um traje E vou mostrar pra vocês O bugzinho Que a gente vai fazer Tá bom? Tamo junto Vamos lá Galera A gente vai vir Nessa loja de roupa Fica nesse local Aqui ó Tá? Bem aqui E aí a gente vai atravessar Pro outro lado da rua Pra bugar ali na piscina Vamos entrar aqui Na loja de roupa A gente compra Um traje escuba Dá uma setinha pra direita Aqui na atendente Vem escuba Tá? A gente tem um traje escuba Aqui Tá perfeito? Agora a gente compra Tá? Agora a gente vai salvar Esse traje Tá bom? Deixa eu ver se tem Um lotezinho aqui Acho que eu tenho aqui ó Vamos salvar aí Beleza Salvou Perfeito Tá? Agora a gente vai ali Pro outro lado da rua Se tiver de opressora Já facilita a vida Aqui do outro lado da rua Galera, tem uma piscina Nessa casa aqui ó Ó Que topzera Tá? Então a gente vai fazer o seguinte A gente abre o menu de interação Estilo Fica em cima de traje escuba Tá? A gente entra na piscina E apertando pra Clicando no traje escuba Ó Tô clicando, clicando, clicando Fica apertando Em cima de traje escuba Vamos ver Se deu tudo certo O que vai acontecer? Vamos, filho Sai A gente vai ficar Dropando o cilindro Então Registrado como chefe A gente vem Gerenciar Estilo Uma seta pra direita e esquerda Olha lá É isso que tem que fazer Tá bom? Se não bugar Faz de novo Entra ali na água Já clicando em cima do traje Que ele vai bugar Beleza, galera? Então tamo pronto Agora vamos lá Pra Arena War Tá certo? Vamos lá Galera A gente vai entrar aqui No andar da oficina Tá? O glitch todo Vai funcionar no andar da oficina Tá bom? Pessoal Aqui eu vou mostrar Eu vou falar Eu vou falar Uma forma de vocês fazer E a outra Não Tá? Temos uma forma aqui O que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer A nossa Fajo Aqui Pro Pro Né? Pro local da oficina Aqui Tá bom? Eu vou fazer Batendo O ônibus festival Tá? Na fajo Pra ela cair Aqui Assim E aí eu vou dropando ela Com o cilindro Se você já viu Um outro método aí Que eu não gravei no YouTube Que é onde você Bugar na executiva Aí você Sobe na moto Segue Pá Aí na tela de alerta Dá Seta pra direita na moto Aí confirma Tela de alerta Cancela Aí a A moto vai Vai teleportar Então Você fazendo isso com a fajo Ela vai aparecer ali Tá? Aí você galera Vem Lembra daquele método De deitar a latinha Põe a Bebe o refrigerante Na roda traseira Faz a ação Do lado Aí a moto vai cair Ela vai se movimentar Aqui dentro Aí você vem chutando ela aqui Para ela Antes dessa faixa aqui Beleza? E aí Você Vem com o carro Né galera? E E entra Aí vai bater nela E tal Aí você vai bugar Vai conseguir colocar os dois carros Por que que eu não gravei Desse método galera? Porque esse bug De ficar Fazer o bugzinho Lá na executiva Para sair com o menu De seta para a direita Ele é horrível Ele trava o glitch todo Aí some tudo Os mapas Some tudo Aí tem que fazer tudo de novo Ele é horrível Ele só é bom Porque joga a fajo ali No teleporte Ela vai teleportar Para lá sozinha Ela vai entrar ali invisível Tá? Isso é bom Tá? Porque o que eu vou fazer aqui Vai demorar um pouquinho É de boa também Né? Que a gente vai usar o busão executivo Aí a gente vai vir Dropando o cilindro E empurrando ela Até lá O outro método é bom Que vai de uma vez Porém Qualquer coisinha Ele buga tudo Entendeu? E aí Deu seta para a direita Ali errado Apertou com o menu Com o start Perde o mapa Perde tudo Tem que fazer tudo de novo Eu achei muito ruim Né? É muita shade De nhenhen Tá? Então eu vou fazer Dessa forma aqui A única Eu vou trocar Em vez de eu fazer Com a executiva Eu vou ter que ter O ônibus festival Que é esse daqui Que você compra No site Da San Andreas E você pode ter ele Comprar ele E aí você Pega ele Você mesmo pega ele Pelo método Do GC2F Coloca dentro do seu com Chama Um veículo aqui Da arena Substune com E o ônibus festival Vai vir para aqui Tá? Vamos ter que ter uma faja Também vende no site Da San Andreas E a parada é o seguinte Galera Antes da gente Começar a fazer ali Para mexer a moto Para ela cair O que que a gente vai Vai ver ó Vê se você consegue Entrar no carro Não consigo Tá? Então a gente agora Aperta Start GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões E entra no serviço titânico Tá? A gente vai até o lobby A gente vai sair Vai aparecer do lado de fora E aí a gente vai voltar Andando para dentro da arena Aí sim A gente vai começar o processo De fazer o ônibus Bater na faja Cair ali Para a gente poder fazer O merger Tá bom? Então ó Chegou no lobby Sai A gente vai aparecer ali Do lado de fora Ali em cima Em cima da arena Mais ou menos Aqui em cima Bem aqui Nesse local Aqui A gente não consegue pular A gente fica andando devagar Tá bom? Então vamos Entrar de volta Para o andar da oficina Beleza? Pessoal Olha só Vamos Agora a gente Vamos ver se a gente Entra no carro Ó A gente consegue Entrar agora Pode dar uma setinha Para a direita aí Na oficina A gente só vai fazer o teste Para ver se a tela Está congelando Tá? Que a gente vai fazer O congelamento da tela Aqui que fica melhor Do que o teleporte Do Gerald lá Tá? Mas dá para fazer também Com o X80 Tá? Então vamos descer do carro Agora a gente entra Agora a gente vai fazer o seguinte Segura Start Solta Start Seta para a esquerda Rapidão Olha lá Está congelando Está vendo? Então a gente só fez Um testezinho Tá? No PS4 A gente fica congelando No Xbox One A gente não fica Vai descongelar Olha lá Ele descongela Então no PS4 O que vai mudar No Xbox do PS4? Na tela congelada A gente vai seguir O amigo com o modo De mira diferente Confirma a primeira Cancela a segunda Confirma a terceira Desce do carro E pronto O carro vai pegar a tunagem Tá? Então a gente Testou aqui Está congelando Está tudo certinho Agora vamos fazer O drop ali Tá? Que é o que? Jogar o ônibus festival Né? A gente vai ficar trocando Ele de lugar Crafagem assim E ele vai chacoalhar Até jogar a moto ali Nesse Corredorzinho aqui Tá bom? Né? Aí é Esse que é o Eu acho que é o mais chato Desse glitch aqui É esse aqui E também não demora não Rapidinho Daqui a pouco cai ali Ainda vai dropando Na moralzinha ali O cilindro E aí uns Sei lá Uns 15 minutinhos Sei lá 10 por aí A gente Consegue jogar A moto Até a oficina lá Tá bom galera? Então eu vou Continuar aqui Fazendo esse esquema Assim que eu conseguir Jogar a moto No corredor Eu volto com vocês Lá lá Corrado hein Vamos lá Continuar aqui Galera Então ó Vocês viram aí Ela parou ali no cantinho Tá? Ainda consegui tirar ela Então É isso que vocês Vai fazer Tá? Eu gosto de levantar a moto Que fica mais ou menos Fácil Né? Conseguir ir no Arrastando ela Né? Com um cilindro Tá bom galera? Eu prefiro fazer assim Vou na pura calma Não vai ter perigo De bugar Aquele negócio da executiva Buga Mas é aí Vocês que sabem Tá bom? Pessoal E agora É o seguinte A gente vai Vai levando ela Até a entrada ali ó Com o cilindro Tá bom? Eu vim aqui Pra pro cilindro Poder sumir E aí eu consegui fazer Aqui De uma forma melhor Tá? Então Aqui agora É um joguinho de paciência Vale a pena Vocês vai ver aí Eu não mostrei o segredo Ainda de como É... Fazer pra não cair no limbo Já já eu vou mostrar Tá? Eu deixo eu chegar Na parte certa aí Que eu vou mostrar Pra vocês Tá bom? Então agora Com paciência Né? A gente vai Fazendo aí Com que ela Chegue devagar Até lá A entrada da oficina Beleza pessoal? Então vamos com paciência aí Peço o like de vocês Pra dar aquela fortalecida Tamo junto? Então vamos lá Vou aqui ó Na paciência Já já eu tô lá Tchau Tchau Olha só galera Vamos lá É... É... Demorou um pouquinho Tá certo? Demora aí uns 15 15 minutinhos mesmo Uns 20 sei lá A gente vai parar a motoca Mais ou menos aqui Tá? Antes da faixa Pra dentro lá da oficina Tá bom? Aqui tá perfeito O que que a gente vai fazer? A gente Pode entrar com Olha Eu vou montar uma base aqui Que eu quero trazer Num outro vídeo pra vocês De slot mágico Então eu quero montar Um carro de fórmula Um carro mod De fórmula 1 Então eu vou dar uma setinha Pra direita aqui Nesse Tá? Vamos ver Se ele se... Pulou a moto? Caralho Vocês viram? Tá De sair do veículo Tá bom? Vamos ver se ele Arrastou a moto pra dentro Arrastou nada Nojento Então tá galera Vamos só pôr esse O restinho dela aqui Que tá aqui Pra essa parte Da oficina Tá Lá pra dentro Vamos Anda aí Por que galera? A gente vai retornar Tá bom? E vai chegar o segredo agora O segredo Que todo mundo tá esperando Nesse vídeo Como que você não vai cair no limbo Irmão? Se a merda cai no limbo Tá então Tá bom Espera que você vai ver Tá? Vamos subir na motoca Tem que dar aquela opção De seta pra esquerda Olha lá Deu Pressione seta pra esquerda Pra Voltar ao depósito Aí a gente aperta Seta pra esquerda Pra voltar ao depósito Agora é o segredo Molecada Olha só Como que você vai fazer Pra não cair no limbo Ô Quadrilha É muito fácil Ó Você vai dar seta Pra direita Assim que aparecer o nome do carro Você aperta start E fica em cima de galeria Fica vendo Ó Seta pra direita Apareceu o nome Aperta start Dá um 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 Aqui ó De cima aqui ó E aí galera Olha só Lembra aquele grit Que o carro mesmo se movimenta E tal Com o menu de pause aberto O carro não cai no limbo Olha lá o que ele faz Aí quando ele parar na posição Você sai Aí ele trava Aí você sai do veículo Voa lá Tá bom Já era o limbo Diga não ao limbo Do satanás Aquela bosta Galera Imagina Você fazer tudo isso Na primeira colocada De dois carros Aqui você Pro limbo Para lá no Monte Shield Tudo de novo Tá arrepreendido Sai daí Então galera É top Tá E você entra no carro mod Eu já vim Eu poderia ir fazer direto Mas eu vou Toda vez que você for passar Um mod De um carro pro outro Você entra no carro mod Dá uma seta pra direita Não precisa mudar nada Sai do veículo Tá bom Agora começou também Uma parte chata No Xbox Não é um pouco chato No PS4 Você já vai entrar aqui no carro Congelou Mas primeiro prepara Um amigo Com o modo de mira diferente Aí você vai dar duas vezes Botão PS Na tela congelada Confirma a primeira Cancela a segunda Confirma a terceira E sai do carro Pronto Vai pegar No Xbox A gente tem que né Então agora a gente vai Testar uma mira Tá bom galera A gente vai testar uma mira aqui Tá Eu normal Eu Deixa eu ver se eu tenho uns amigos aqui Parece que os que eu tô aqui Que tá aparecendo aqui Tá com a mira igual né Vamos ver aqui ó Vamos ver O Anderson Anderson não O Edson Vamos juntar aqui ó Aqui é o seguinte Pra testar no Xbox One A gente segue Por amigos aqui Quando vir a tela de alerta A gente cancela Se a gente ficar com o menu De pausa aberta A mira é diferente Se o menu sumir A mira está igual Tá bom Então vou mandar aqui Um Vai vir um alerta né Deixa eu ver Cancelo Mira igual Tá vendo Tá Mas é o seguinte Eu perguntei pra um broadzinho aqui Que mira que ele tá Pra me ajudar É o Anderson Joaquim Já manda um salve aí Ele tá com a mira diferente Olha ele aí ó Acabou de mandar mensagem Porque é meio embaçado Pra achar alguém Tem hora que lá no menu Não tem as pessoas Mas aqui tem Olha ele tá aqui Então Eu sei que aqui o O Anderson Joaquim Tá com a mira diferente Eu vou seguir ele uma vez Pra carregar o Joy Tá bom Só pra vir A mensagem de alerta Ó Tá demorando um pouco A gente tem que saber Mais ou menos Quanto tempo Que vai demorar A mensagem de alerta Pra vir Tá bom galera É No Xbox É um pouco mais complicado Mas eu vou gravar No PS4 também Tá Eu vou gravar No PS4 também Beleza Então ó Segui uma vez Agora o que que eu vou fazer Eu vou seguir Eu segui ele várias vezes Fiquei clicando pra seguir Aí eu vou agora Clicar uma vez aqui Ó Uma só Saio Entro no carro Vou congelar a tela Vai vir a mensagem Solicitando né Vou esperar um pouquinho Que eu vi que demorou Tá bom galera Quando aparece ele Solicitando ela Ó Demorei Viu Demorei Pra congelar Então vamos de novo Vamos de novo Então Eu vi que Agora ela veio um pouquinho Eu pensei que ela ia demorar Como ela demorou A primeira Mas não Ela Ela veio Já veio junto Com o alerta Então Clico uma vez Saio tudo Entro no carro Vou segurar Start Solto start Seta pra esquerda Congelou a tela Vai vir a mensagem De alerta Tá Vamos ver Antes de se congelar Vem aí ó Veio Confirmo Cancelo Confirmo Sai do carro Tá E aí galera O carro lá ó Eita Já entrei de volta No carro Já apareceu o mod Tá bom galera Já apareceu O mod Perdeu a carenagem Mas acontece Tá bom Vou dar seta Pra direita Apareceu o nome Eu aperto start E venho aqui em galeria Senão Vai bugar tudo lá Tá Olha só Assim galera É igual aquele glitch Da antiga Que Olha lá ó Ele começa a se movimentar Ali ó Aí quando ele parar Numa posição boa Você sai do menu Aqui ó E pronto Tá Na verdade Agora a gente vai fazer Uma alteração Nesse veículo O que que eu vou fazer Eu vou colocar As rodas deles Original Se eu quero usar Esse carro de base Tá Então vou nas rodas Lá Olha só Que top Escolho uma roda Aqui De F1 Vai essa aqui Mesmo A gente já tinha que fazer Uma alteração Mas eu já vou voltar Pra roda original Pra salvar o mod Tá galera Pneu Vou vir no design Vou pôr uma faixinha Aqui ó Atomic Topzera Tem várias faixas Várias cores Tá Eu vou Eu vou nessa Eu vou Essa daqui ó Vou dessa E é isso Tá bom Agora Vou sair do veículo Vou retornar É massivo Tá bom Galera Agora em diante Você não cai no limbo É tranquilo de fazer Vou retornar Esse carro Pro depósito Apertando seta Pra esquerda E agora Eu vou trazer Um revolter Tá Que eu quero jogar O mod do revolter O mod do F1 No revolter Tá bom Que é esse aqui ó Tá bom A gente entra no carro Pegou a placa também né Vidro Cozina Tudo Tá Seta pra direita Apareceu o nome Apert start Tá Então galera Assim Então agora Num outro vídeo Que eu vou trazer Eu vou jogar Uma estampa Em cima desse revolter Com o slot mágico E vai manter Aquelas rodas F1 Não vai mudar Vocês vão ver Que é um outro esqueminha aí Agora a gente sai do menu aqui A gente faz uma alteração No carro Tá Eu vou fazer um Tá tudo no máximo aqui Caraca véi Vou fazer uma alteração Vamos colocar no Original E volto Pronto Tá Então galera Aqui eu já Mudei Esse carro Já tá salvo Ficou topzera Tá Isso aqui é uma base Que eu quero mostrar Que vocês vão ter que fazer Se vocês quiserem Fazer o que eu vou mostrar No outro vídeo Muito top Tá Então é só fazer infinitamente Tá bom galera Fazer quantos vocês quiserem aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Massivo hein Só continuar aí Beleza Tamo junto E aí Tchau Tchau